Segura aí Eduardo, beleza aí moçada, e aí Vanei, vou dar só um pouquinho viu, daqui a pouquinho vou dar só um pouco aí, tô afim de esquentar um lugar que você não esfria né, segura aí moçada, aoi, vamos botar essa galera pra esquentar aí viu, só tomando uma pra esquentar né Vanei, não dá aquela boa né, é só uma charmosa que estenda a nós né. Alô Tomi! Alô! Alô Tomi! 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 Morena, venha comigo Vem, morena, pra cá O baile está começando Vem comigo dançar O baile está começando Vem comigo dançar Aoi! Eu tô querendo dançar, mas não posso dançar aqui Não vou dançar Aoi, moçada! Venha ficar comigo Me deixou o coração Me deixou a frente Pra curar minha paixão Quero sentir seu corpo Para me agradecer Estou apaixonado Quase louco por você Morena, venha comigo Vem, morena, pra cá Morena, venha comigo Vem, morena, pra cá O baile está começando Vem comigo dançar O baile está começando O baile está começando Vem comigo dançar Segura aí, moçada! Aoi! Valeu! Valeu! Segura lá no pé! Aleluia, boa, 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 boa Boa, 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 boa flexionária Boa demais, sucesso Segura lá em seu torneio Que isso é possível Aoi! Os dez mandamentos do amor Para contar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro toque começa com a vaqueira O seu olhar vem dentro do lado dela E com jeitinho lhe tire para dançar Um filmazinho pra ela se aconchegar Segundo toque pra derrolar a leão Seu alimento vai pegando a tua mão Terceiro é o cheiro que tá sentindo seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúme O barco é brincar no escurinho Ser um novo mal se ela acha até o frio O que não tem que ser bem só pra ti Nesta sensão com agora o seu formandamento Ela não vai esquecer o seu momento Repita a toque e sente que ela gostou Na hora tá no chão e meu amor Sétimo toque ele fala de paixão Para a somente das coisas no coração Vou caro no casamento para jurar E teu fiel a terra pode me levar O nome você se vai gostar Que amanhã vai ter que ficar em um péssimo Deixa de esperar Os dez mandamentos por favor Para conquistar uma mulher Tem que tentar em um Os dez mandamentos por favor Para conquistar uma mulher Tem que tentar em um Tem que ter sentido Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro toque e conversa com a vaqueira Com seu olhar, desde tudo, é na tela E com jeitinho, lhe tire para pensar Não se vacio pra ela se aconchegar Segundo toque e bralé, roubar a leão Suavemente vai pegando a tua mão Terceiro é o cheiro, tá sentindo o seu segure Olhando as notas pra ela sentir ciúme O quarto é brincar no escurinho Ser um novo ou mau, e ela chate ao vinho O quinto tem que ser bem safadinho Deixa a atenção, agora o cinto conta que tu Ela não vai esquecer o seu momento Repita a voz e sente que ela gostou Na hora que a no chão me deu amor Sete contas que ele fala de paixão A somente da coisa no coração Seu carro manda tempo para ligar E sei que eu até a morte me levar O mundo você diz que vai rolar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo Eu deixo a tua vida esperar Os dez mandamentos do amor Para convidar uma mulher Tem que voltar, tem que permitir Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para convidar uma mulher Tem que voltar, tem que permitir Tem que dar aquilo que ela quer Simbora Aquele abraço aí Simbora Segura aí Segura aí Segura aí Natal Segura aí Tecladista Obrigadão Seus olhos São feitos Meu amor Que me lembram As águas do mar E os padeiros Castanhos e sedosos Por muito tempo Vou acariciar Na fronteira Não vejo uma boca O mistério A se enjeitar Nos caminhos Escuros desta vida O amor Nos leva a nadar Por amor Morrer Morrer, morrer de amor Por amor Morrer, morrer, morrer de amor Por amor Morrer, morrer, morrer de amor Por amor Morrer, morrer, morrer de amor Valeu, filho! Um abraço, mãe! E os olhos São peixes, meu amor Que me lembram E me lembram As águas do mar E os padeiros Castanhos e sedosos Por muito tempo Por muito tempo Vou acariciar Na fronteira Do venho Um abraço, uma boca O mistério O mistério A se desventar Dos caminhos Escuro Uma segunda Um abraço, uma palavra Por amor, por amor. 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 Por amor, por amor.